Meu Senhor, estou aqui Pra dizer o quanto eu dependo de Ti Reconheço que sou falho E que preciso de Sua graça em mim Às vezes eu me desconheço E até penso Meu pai, que não vou conseguir Então me ensina a Te amar Eu preciso, pai, aprender a Te amar Cria um coração novo em mim Pra que eu possa, pai, me apaixonar Então me ensina a Te amar Eu preciso, pai, aprender a Te amar Cria um coração novo em mim Pra que eu possa, pai, me apaixonar Eu entendo o Rei Davi Quando escreveu os salmos para Ti Eu imagino a Sua grande dor Quando Ele tropeçou Quando Ele caiu aqui Não se afaste de mim, meu Senhor Reconheço que sou mal E sou um homem tão pecador Então me ensina a Te amar Eu preciso, pai, aprender a Te amar Cria um coração novo em mim Pra que eu possa, pai, me apaixonar Cria um coração novo em mim Cria um coração novo em mim Pra que eu possa, pai, aprender a Te amar Cria um coração novo em mim Eu preciso, meu Deus, eu preciso, eu preciso Aprender a Te amar Eu preciso, meu pai Vem, ensina-me Eu preciso, meu pai Vem, ensina-me Vem, ensina-me Vem, ensina-me Eu preciso, meu pai Então me ensina a te amar Eu preciso, pai Aprender a te amar Cria um coração novo em mim Pra que eu possa, pai Me apaixonar Iê, então me ensina a te amar Eu preciso, pai Aprender a te amar Iê, cria um coração novo em mim Pra que eu possa, pai Me apaixonar Aleluia Aleluia Crie em mim, Senhor Um coração puro, santo e agradável A ti, Senhor Em nome de Jesus Amém Amém Amém